E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a nossa aula 9 do curso Shell Gnu. Hoje a gente vai falar sobre redirecionamentos e apesar do que pode parecer aqui nesse primeiro slide da nossa aula, esse assunto é um assunto bastante simples, o mecanismo do redirecionamento em si é bastante simples. A gente vem utilizando basicamente desde a segunda aula do nosso curso, mas agora chegou o momento da gente conhecer alguns detalhezinhos envolvendo toda essa técnica, todo esse mecanismo de redirecionamento. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre descritores de arquivos, fluxos de entrada e saída de dados, os descritores de arquivos padrão, que são aqueles que a gente já conhece, além de trabalhar de uma outra forma para enviar ou receber dados de arquivos. E eu me refiro àqueles arquivos normais, aqueles arquivos comuns que a gente armazena em algum dispositivo, tipo um HD, um pendrive, etc. Além disso, a gente também vai falar sobre o recurso das HereStrings e HereDocs. Só que a gente só vai pincelar esse assunto porque também é muito simples, mas apesar de serem mecanismos que também envolvem redirecionamentos, eles vão envolver um outro conceito que será o assunto da aula 10. A aula 10 será sobre pipes e HereDocs e HereStrings envolvem pipes. Então vão servir para a gente como uma introdução para a próxima aula. Então vamos lá. Quando a gente fala de redirecionamento, a ideia geral é você alterar a origem ou o destino de um determinado fluxo de dados. Por exemplo, sempre que eu digito algo aqui no meu teclado, esse fluxo de dados, esses caracteres irão parar aqui na minha linha de comando. Então, por exemplo, eu posso digitar eco banana, para variar. A execução desse comando vai gerar um fluxo de dados que vai ter um destino. E qual o destino desse fluxo de dados? Hoje em dia a gente fica até difícil de falar porque a gente não utiliza mais aqueles terminais que são equipamentos externos. Então antigamente a gente diria esses dados irão para o monitor. Aqui, de certa forma, também vão para o monitor, mas é um monitor que é representado apenas pelo desenho de uma interface gráfica que eu chamo de terminal. Então, executando eco banana, o fluxo de dados gerado pelo comando eco foi para o próprio terminal, foi exibido no próprio terminal. Então eu tenho ali escrito banana. Isso porque nós temos três fluxos de dados que já são associados a cada processo iniciado aqui no nosso sistema operacional. Então, por exemplo, os caracteres que eu digito no meu teclado vão passar por um determinado fluxo de dados e vão chegar aqui ao terminal. O comando que eu digitar aqui no meu terminal também vai utilizar um determinado fluxo de dados. Bom, a ideia é você modificar a origem e o destino desse fluxo de dados. Então, de novo aqui, o eco banana, eu posso muito bem modificar o destino que seria aqui o dispositivo do terminal, a saída do meu terminal para um arquivo qualquer, por exemplo, o arquivo teste. E com isso, fazendo aqui um cat de teste, nós vemos que o resultado, o fluxo de dados gerado pelo comando eco banana foi parar no meu arquivo teste, em vez de ser exibido no meu terminal. Da mesma forma, a gente poderia modificar a origem de um fluxo de dados. Nós já fizemos aqui algumas vezes o comando read. O comando read fica esperando os dados que são digitados através do meu teclado, que é a entrada padrão de dados. Então, em vez de deixar o read lendo os dados que eu digito, eu posso fazer com que o read leia os dados que estão em um arquivo. Então, nós podemos fazer algo assim. Vamos primeiro trabalhar na forma original. Vou digitar read, enter e eu vou digitar teste 1, 2, 3 e vou dar enter. Se eu pegar aqui agora a variável especial reply e exibir o que foi armazenado nela, eu vou ver teste 1, 2, 3. A origem de dados padrão é o meu teclado, a entrada padrão. Mas, se eu modificar a origem de dados através de um redirecionamento, no caso é um redirecionamento de entrada, ou seja, vai fazer uma leitura de dados, eu posso pegar, por exemplo, o conteúdo do arquivo teste. Cadê o arquivo? Teste. Muito bem. Então, o conteúdo de teste irá substituir o meu teclado. Isso é um redirecionamento de entrada. Vamos ver o que acontece. E, executando novamente, echo reply, olha lá. Agora, na variável reply, eu não tenho mais o teste 1, 2, 3 ou algo que eu tenha digitado para o comando read, né? O que eu tenho é o conteúdo, olha aqui, do arquivo teste. Tá certo? Bom, e é disso que eu estou falando no slide. Esses dispositivos especiais de entrada e de saída associados ao terminal ou não, enfim, dispositivos utilizados para o tráfego de fluxos de dados, a gente chama de descritores de arquivos. É assim que o sistema operacional, ou mais especificamente o kernel Linux, neste caso, implementa o suporte aos fluxos de dados. Então, descritores de arquivos são os equivalentes para lidar com arquivos daquilo que nós vimos em relação aos processos. Processos são estruturas de dados e descritores de arquivos também são estruturas de dados. São estruturas de dados que vão ajudar o kernel a gerenciar o acesso a todo e qualquer arquivo. Isso é feito através de uma tabela de descritores de arquivos e, da nossa parte, ou seja, do ponto de vista do utilizador, o que nós vemos desses descritores de arquivos são arquivos cujos nomes são números, números inteiros de 0 até 255. Alguns desses números são gerados automaticamente, como, por exemplo, o descritor de arquivo 0, o descritor de arquivo 1 e o descritor de arquivo 2, que são aqueles descritores de arquivos que todos os processos recebem quando são iniciados. A entrada padrão, a saída padrão e a saída padrão de erros. E, como isso é sempre associado ao processo, nós podemos localizar esses descritores de arquivos lá naquele sistema de arquivos virtual, que é o barra proc, também assunto das aulas 2, 3 e 4. Em barra proc, nós vamos encontrar os PIDs, ou seja, os identificadores de cada um dos processos e um dos diretórios associados a esse processo será o diretório que irá conter os descritores de arquivos. E esse diretório é o diretório FD, ou File Descriptor. E nós podemos verificar isso aqui facilmente. Então, por exemplo, qual é o processo do meu shell? O meu shell, o shell que está em execução neste terminal da direita, eu posso saber qual o PID dele, através da variável especial cifrão, que eu expando com mais um cifrão. Então, eco cifrão cifrão, eu vejo o PID, que é 1, 3, 2, 4, 6, 7. Mas eu não preciso decorar esse número, posso fazer uma expansão do PID do meu shell, já no momento de fazer uma listagem do diretório FD desse processo. Então, ls-l barra proc barra cifrão cifrão barra FD vai me dar a listagem dos descritores de arquivos associados ao processo do meu shell, shell em execução no meu terminal aqui. O terminal PTS1. PTS de pseudo terminal e todos esses assuntos aqui, pessoal, estão intimamente relacionados. o terminal, o fluxo de dados, tudo isso tem a ver com terminal e processo. Aulas 2, 3 e 4. Não deixem de fazer uma pequena revisão. Então, veja aqui, ó, descritor de arquivos 0, que é a entrada padrão, descritor de arquivos 1 é a saída padrão, descritor de arquivos 2 é a saída padrão de erros. E repare que esses arquivos, que são links, nesse caso aqui, né, olha aqui, ó, L, eles são links simbólicos para o dispositivo, de fato, que vai lidar com esses fluxos de dados. No caso, são dispositivos do meu pseudo terminal, PTS1. Aqui também a gente encontra um outro descritor de arquivos, olha aqui o número é 255, também relacionado com PTS1, mas esse descritor, ele é um caso específico do próprio Shell, ou seja, o Shell utiliza um descritor de arquivos, diferente daqueles que foram dados a ele por padrão, para realizar algum processo auxiliar, aí, alguma tarefa auxiliar. Não vem ao caso a gente saber o que o Shell faz com o descritor de arquivos 255, mas vem ao caso saber que nós não estamos amarrados a apenas esses três descritores padrão, tá, o 01 e o 02. Bom, disso tudo que eu falei aqui até agora, a coisa mais importante que você tem que lembrar nesse momento, é que descritores de arquivos estão associados aos processos, e que eles representam fluxos de dados. Esses dados podem estar fluindo no sentido de você poder fazer uma leitura desses dados, ou de você escrever esses dados em algum lugar, e é por isso que a gente chama de fluxos de entrada e de saída. Quando é uma entrada, a gente está lendo o fluxo de dados através de algum mecanismo, ou quando a gente fala em saída, o fluxo de saída, a gente está escrevendo esses dados em algum lugar, tá certo? Muito bem. Bom, apenas para você ter uma noção histórica das coisas, os descritores de arquivo padrão, esse conceito de descritores associados aos fluxos de entrada de dados, a uma saída de dados padrão e uma saída padrão de erros, são conceitos que surgiram junto com a evolução dos terminais, especificamente quando os terminais se tornaram aqueles terminais com monitores de tubos de raios catódicos, com um teclado, monitores de vídeo com um teclado. Nessa época, mais ou menos, é que houve a padronização desses fluxos de dados. Antes disso, era uma comunicação serial. O kernel cuidava mais de trabalhar com uma interface de hardware, que era até um equipamento separado para trabalhar com comunicação serial, do que especificamente associar fluxos de dados a processos. Isso surgiu com os primeiros terminais inteligentes, monitores de vídeo e teclados que trabalhavam como terminais inteligentes. Então, houve um momento que foi necessário fazer uma padronização e surgiram várias especificações. Dentre elas, as duas que persistem até hoje, são as especificações POSIX e C, que dão origem aos nomes que nós utilizamos quando nos referimos a esses fluxos de dados padrão. Então, no caso da especificação C, nós temos os dispositivos que são STD-IN, STD-OUT e STD-ERR, saídas padrão, saída padrão de erros e a entrada padrão. Já no lado POSIX da coisa, nós temos os números, que são os nomes dos arquivos que nós acabamos de ver. O zero associado a STD-IN, que está associado ao teclado e que está associado também a um fluxo de entrada de dados. Já o descritor de arquivos 1 está associado a STD-OUT, ao monitor, originalmente era o monitor, daí a dificuldade que eu citei agora há pouco, e que era a saída padrão, ou seja, o destino padrão da saída de dados. E, no caso de erros, nós temos agora o descritor de arquivos 2, associado a STD-ERR, que também está associado ao monitor, à exibição de dados e à saída padrão de erros. Eu preparei os próximos slides para a gente poder brincar um pouco, explorando como isso é implementado aqui no nosso sistema operacional GNU com Linux. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos diretórios de barra PROC para ter uma noção um pouco melhor de como essa coisa toda está estruturada pelo kernel. Tá certo? Então, deixa eu limpar o nosso terminal e vamos fazer uma listagem, primeiro, de barra DEV STD alguma coisa, tá? Porque é onde estão os dispositivos STD-IN, STD-OUT e STD-ERR. Parece pirata quando fala, né? Mas vamos lá, ó. LS menos L, barra DEV, barra STD asterisco. Deixa eu reduzir um pouco, porque ficou um pouco grande. Aqui, ó. Assim a gente consegue enxergar. Eu vou limpar e fazer de novo. Aí, agora está bonito. Então, veja. Os dispositivos barra DEV, STD-ERR, STD-IN e STD-OUT estão todos ligados a um processo chamado SELF, FD e os números 2, 0 e 1, respectivamente. Eles são links simbólicos para esses descritores de arquivos no processo SELF. Mas, veja bem, nós fizemos uma listagem de arquivos STD na pasta DEV. Essa pasta, esses links simbólicos, aliás, eles não estão diretamente associados a um processo específico. Eles estarão associados a um processo que será executado, vamos dizer assim. E como a gente não sabe qual é esse processo ainda, O próprio kernel, na sua estrutura de barra PROC, já oferece um nome, entre aspas, né? Um nome mágico que será o processo em execução, o processo corrente, quando esses descritores de arquivos forem utilizados, quando eles forem, de fato, associados a um determinado processo. Então, nessa forma de listagem, a gente vai ver apenas o processo SELF. Mas, na hora de utilizar os descritores de arquivos, ou melhor, os dispositivos de entrada, saída e saída de erros, aí sim, o kernel vai atribuir a SELF um determinado processo. E é o que a gente pode ver, inclusive, fazendo uma listagem do processo do próprio LS. Então, olha só que interessante, LS menos L, eu não sei qual é o processo que vai ser atribuído ao programa LS, quando estiver sendo executado, mas eu posso listar aqui, ó, barra PROC, barra SELF, olha só que interessante, e FD. Fazendo essa listagem, repara que eu vejo, inclusive, aqui no descritor de arquivos 3, que ele é o link para um processo 138723 e a pasta, ou diretório, FD. E isso significa que o processo SELF, neste caso, é este número, que é nada mais, nada menos, do que o processo do próprio LS. Então, ao executar o LS, o valor de SELF passou a ser o processo, o número do processo, o PID, atribuído ao programa LS. Bom, mas voltando aqui a nossa pequena investigação sobre como essas coisas todas foram implementadas, vamos dar uma olhadinha, também, nesse pequeno detalhe aqui, olha, nós já fizemos essa experiência, nós já listamos o processo do SELF e vimos que ele estava associado, de fato, no caso do terminal gráfico, a um pseudoterminal, a um dispositivo pseudoterminal. E isso faz a gente se lembrar de como nós apresentamos os pseudoterminais, lá na aula 2, se eu não me engano. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no slide que eu preparei. Olha só, esse diagrama, ele mostra para a gente o esquema do dispositivo pseudoterminal. Como você deve se lembrar, nós falamos que os pseudoterminais, ou PTY, na verdade, eles são implementados na forma de dois arquivos de dispositivo, né? O dispositivo PTM, que é o pseudoterminal principal, o MEN, e o pseudoterminal secundário, PTS. Bom, o PTS é quem fica diretamente conversando com os processos. E foi isso que a gente viu quando fez a listagem. Deixa eu voltar aqui, ó, essas listagens que mostram para a gente os descritores de arquivos como links para um dispositivo PTS. Muito bem, voltando ao slide. Já o pseudoterminal principal, o PTM, ele está diretamente ligado ao processo do terminal em si. Então, ambientando a coisa toda aqui, nós temos o PTS trabalhando, conversando com os processos do usuário, e para cada um deles, né? Veja lá, nós temos os dispositivos 0 e 1 e 2, né? STDI, Alt e E, né? Os descritores de arquivos 0, 1 e 2. Mas o PTM trabalha diretamente com o processo do terminal. Ele vai receber também acesso a descritores de arquivos 0, 1 e 2. Só que nesse caso, dependendo de como você faz o login do seu ambiente gráfico, no meu caso, que não tem um gerenciador de login, eu vejo aqui que o processo do terminal, o descritor de arquivo 0 do processo do terminal, que é a entrada de dados, ele está diretamente, ele é um link para o dispositivo TTY, onde eu fiz o início da minha sessão gráfica. No meu caso aqui, normalmente eu faço isso pelo TTY1. Já os dispositivos STD-Alt, STD-ERR, ou os descritores de arquivos 1 e 2, eles são links para um arquivo na minha pasta pessoal, chamado X-Session Errors, que é um arquivo oculto que vai registrar saídas de erros e saída, e qualquer mensagem de saída do processo do terminal. Não confundo com o processo do shell, estou falando do programa que vai iniciar o shell, o terminal em si, o X-FCE Terminal, o X-Term, o RX-VT, esses programas, eles vão mandar erros e saídas para o arquivo X-Session-Errors, ok? E a gente vai ver na prática que um outro descritor de arquivos vai ser o link para o PTM, na verdade PTM-X, multiplexador de pseudoterminais, que é como o Linux implementa os pseudoterminais, através desse dispositivo PTM-X. Voltando lá para os nossos slides, vamos fazer essa experiência então. Eu vou mostrar para vocês primeiro a listagem dos descritores de arquivos do processo do shell. Então, a gente já fez isso, mas vamos fazer novamente, ó, LS-L e barra PROC barra cifrão cifrão, faltou um O ali, né? PROC barra cifrão cifrão barra FD, e isso nós já vimos, né? Os descritores de arquivos, de fato, estão associados ao PTS, pseudoterminal secundário, tá? Esse número aqui não importa porque depende da quantidade de terminais, de pseudoterminais abertos. No caso, só tenho esses dois, então, provavelmente o que está executando o shell é o zero, e esse da direita é o 1. Mas, o que a gente precisa ver agora é como que ficam os descritores de arquivos, não mais do shell, mas do processo pai desse shell em execução, que é o processo do próprio terminal. A gente também tem uma variável especial do shell, que é a PPID, que armazena o processo pai do processo do shell. Então, vamos utilizar essa variável para ver como que está o barra PROC, aqui, ó, PP, opa, maiúsculas, PPID, que é o processo do terminal. Então, vamos lá. Esquecendo todos esses outros aqui vermelhinhos, né? Esses inodes, sockets, etc., porque, na verdade, eles estão trabalhando com as tarefas, as tarefas paralelas aqui do próprio terminal. Isso aí vai variar de programa para programa, né? E são as threads chamadas, né? São os processos secundários do processo do terminal. O que importa para a gente é o 0, 1 e o 2, aqui embaixo, né? E repara que foi exatamente como eu coloquei no slide, olha. A entrada padrão, continua lendo aqui o dispositivo TTY, né? E as duas saídas, a saída padrão e a saída de erros, estão associadas ao arquivo oculto XSessionErrors. Então, qualquer coisa, qualquer mensagem do programa do terminal irá parar nesse arquivo. Isso já é, de certa forma, um redirecionamento, se você pensar bem. Se você utiliza um gerenciador de login, né? Um LiteDM, um GDM, é bem provável que você veja aqui barra dev, barra nul ou algo do tipo. Então, isso aí é no meu caso que eu não uso gerenciador de login. Tá certo? Agora, mais importante que isso tudo, é o fato da gente ter essas ligações aqui, 11, 12, 13, com pseudoterminais. Isso aqui também depende muito da quantidade de terminais abertos. Na verdade, eu falei que tinha dois terminais abertos, eu tenho três. Eu tenho esses dois terminais, um apresentando os slides, outro, o que nós estamos utilizando para fazer os nossos testes. E esse slide que eu mostrei para vocês agora há pouco, esse slide aqui, está sendo executado a partir de um terceiro terminal. Então, é por isso que nós estamos vendo aqui três ocorrências, três linhas, três links para o dispositivo PT-MX, que é o multiplexador de pseudoterminais. Um para cada terminal, programa terminal aberto. Só para a gente concluir esse assunto da relação dos fluxos de dados com os terminais, eu não vou fazer essa demonstração aqui, mas eu já fiz os testes, eu estou colocando para vocês o resultado, porque eu executei os mesmos comandos, olha aqui, ls-l barra proc cifrão cifrão fd, está vendo aqui, certo? Mas eu fiz isso no meu console TTY, não mais em pseudoterminais. E o que a gente vê na primeira situação aqui, é um resultado bastante semelhante. Veja aqui, eu tenho, de fato, 0, 1 e 2 associados ao terminal. Dessa vez, o terminal é o emulador de terminal, é o TTY2, no caso aqui do meu teste. E quanto ao processo PIE, é mais interessante ainda, né? Porque o processo PIE vai mostrar, de fato, 0, 1, 1 e 2, os descritores 0, 1 e 2, associados diretamente, linkados diretamente ao próprio dispositivo terminal também. A diferença é que os descritores do processo PIE são associados ao usuário root e ao grupo root, enquanto que o meu shell de login, ali em cima, né? Está como um processo meu, um processo do usuário. E isso porque quem iniciou o TTY foi o root, não fui eu. Diferente aqui, no caso do pseudoterminal, que eu também iniciei o terminal gráfico. Mas no caso do TTY, ele foi iniciado pelo root, e só depois que eu fiz o meu login, é que eu tive acesso a um shell. E esse processo desse shell está como sendo do meu usuário. Ele aparece atribuído ao meu usuário. Muito bem, vamos terminar essa parte aqui, onde a gente fala da relação dos fluxos de dados e descritores de arquivos com os terminais e os processos, para entrar numa outra etapa, que já é a manipulação dos fluxos de dados através de redirecionamentos. para entrar no espaço, Para entrar no processo, exatamente isso. E assim, é bem simples.